Apresentando o Sandero Stepway, ano 2009, na cor preta. Para choque dianteiro, lado direito, ponto com risco. Para lamas traseiro, lado direito, pontos com riscos. Porta traseira, lado direito, com risco. Para choque traseiro, lado esquerdo, com a pintura danificada. Para lamas traseiro, lado esquerdo, com risco. Para lamas traseiro, lado esquerdo, com risco. Porta traseira, lado esquerdo, com risco. Para choque dianteiro Para o lado esquerdo pontos com risco